Onde tudo é que isso promete, mano. Manualzinho na caixa vai ter que ter. Aqui tem o manualzinho. Ah, que merda, mano. Ah, é só a catada, bonitê-lê. Agora vai. O que é isso? Então marotada, esse foi o vídeo de hoje, infelizmente rapaziada aconteceu umas coisas aí no decorrer da semana, né Gabriel? Que não deu de a gente estar fazendo um vídeo que vocês sabem que é aquele vídeozinho pá, né, top e a gente fez esse vídeo pra não deixar o canal sem vídeo, né, por causa que deu uns problemas e a gente não conseguiu gravar essa semana e aí a gente deixou esse vídeo aí, espero que vocês gostem, foi um vídeozinho curto, né, que deu tempo de fazer, espero que vocês gostem, arrebenta o dedo no like, não esqueça de compartilhar, deixar muito like e compartilhar com aquele amigo que sempre dá aquele rolê e cai de skate e tal. A gente também tá com umas ideias aí no canal, a gente quer começar com uns quadros diferentes, então deixem nos comentários aí, vai ser muito importante o comentário de vocês aí embaixo, pra gente tá aí elaborando vídeos diferenciados aí, que vai ser vídeo de manobra, coisas assim, então deixe nos comentários aí que é muito importante. Um salve a todos que estão acompanhando o canal, muito obrigado. lembrando, rapaziada, rumo a 25k, assim que chegar a 25k vai rolar um sorteio aqui no canal e também a gente vai platinar o cabelo, a gente vai pintar o cabelo de branco, mano, platinar, deixar brancaço assim, ó, então se inscreva no canal, compartilha com os amigos, é muito importante, mano, vocês são foda, vocês estão trazendo muito resultado aqui pro canal, então eu espero que vocês gostem desse vídeo, compartilhem e até o próximo vídeo, marotada! Tchau!